Música Naše živo, ohojim kevane, tu giroja zato miloje, Oza kaje, života na teza, nespošera kia ilmesa. Oza kaje, života na teza, nespošene kia ilmesa. Música Skirite gresu, zipele na nama, skirite gresu, zipele na nama, Ureko korale virgenama, ureko korale virgenama. Música Naše živo, ohojim kevane, tu giroja zato miloje, Oza kaje, života na teza, nespošene kia ilmesa. Oza kaje, života na teza, nespošene kia ilmesa. Música Ova je ova grupa, nespošena, grupa, krize nespošene. Música I do kraju ćemo, ostavno je dobro. Muzika 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 E a imensa Onde são o dedo de la sala Onde são o dedo de la sala Onde são o dedo de la sala E o dedo de la sala E a imensa Onde são todas as mentiras De votar na presa Dessa genera que é ingressa Tão santai De votar na presa Dessa genera que é ingressa 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Música 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 Música